Vamos até o final, até a represa. É, até a represa. Seu Generoso ainda diz que tem lambari no Passaúna, mas se continuar assim... Aqui, pode mostrar do lado. Olha lá a quantidade de lixo. Vamos mostrar. Se continuar assim, o que vai ser do Passaúna? Vamos lá. Nossa navegação pelo rio Passaúna para agora. É descer dos botes, porque isso não dá para enfrentar. Isso eu não esperava ver no Passaúna.